O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito conhecida de muita gente. Muito menor o juro. Essa prestação é bem suave, pequenininha, vale a pena. Na época que eu tomei emprestado, eram os juros mais baixos que tinha. No consignado, a prestação é descontada diretamente na folha de pagamento ou de benefício. E nesta semana, o governo reduziu mais uma vez o teto dos juros desse tipo de empréstimo. Agora, para os servidores, o teto passa de 2,2% para 2,05% ao mês, o que no ano representa 2,2 pontos percentuais a menos. Já no caso dos aposentados e pensionistas, a taxa máxima que pode ser cobrada cai de 2,14% para 2,08% ao mês. O presidente dessa associação de aposentados diz que a medida vem em boa hora. Quando você vai fazer um financiamento consignado, para mim, para qualquer aposentado, para qualquer funcionário, está certo? O que acontece? Está garantido. Não precisa ter seguradora. O juro pode ser menor. Quanto menor, melhor. Essa é a segunda redução do ano nas taxas do consignado para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS. A medida acompanha a queda na taxa básica de juros do país ao longo dos últimos meses e deve estimular a concessão dessa modalidade de empréstimo, que é uma das mais baratas do mercado. É um financiamento acessível a todo trabalhador empregado, em especial, no caso, ao trabalhador do setor público, mas também ao trabalhador aposentado. O crédito consignado, vinculado à folha de pagamento, é hoje a melhor alternativa que ele tem de financiamento, então, com juros baixos. O saldo atual de empréstimos consignados hoje é de mais de 300 bilhões de reais no país. Para o ministro do Planejamento, além de ajudar a movimentar a economia, a redução das taxas libera espaço no orçamento das famílias. Ao invés de pagar juros, as pessoas vão ter 5 bilhões de reais a mais para atender as suas necessidades de consumo, de serviços, de bens, de lazer, por que não? Então, são medidas dessa natureza que o governo federal vem implementando para melhorar a qualidade de vida das pessoas e ajudar a retomada do crescimento da economia do Brasil.